É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate o coração a ti Se você disser que o desafio no amor Saiba que este em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, estou envolvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é voz nova, que isto é muito natural Porque você não sabe nem sequer me sente Porque os desafinados também têm um coração Um coração grafo e você na minha rola flex Revelou-se o seu enorme ingratidão Não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Deus também bate o coração a ti Deus também bate o coração a ti E você não sabe nem sequer me sente E que os desafinados também têm um coração Um coração grafo e você na minha rola flex Revelou-se o seu enorme ingratidão Não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados Eu também bate o coração Bate um coração Bate um coração